Próximo orador, em permuta, com o Eduardo Bolsonaro, Alberto Fraga. Dois minutos. Senhor presidente, eu queria apenas dizer que lamento profundamente a posição, a última sentença do STF com relação à questão de pagar a indenização para presos no Brasil que vivem em condições subhumanas. Eu acho que essa ideia do Supremo está dizendo claramente que ou não sabe que está vivendo no Brasil, ou então fica complicado porque a consequência será desastrosa. Todos aqueles que cumprem penas nesse país, eu tenho certeza absoluta que vão ingressar na justiça e a consequência, todo mundo já sabe qual é. Espero que o Supremo Tribunal Federal não resolva dar aposentadoria por tempo de estadia aos presos do nosso país. Porque acredito que nesse ritmo, nessa toada, nós estaremos caminhando para esse tipo de coisa. E quero também dizer que fico muito triste quando vejo um colega parlamentar vir à tribuna e pedir para que abra exceções nas revistas das pessoas que eu não vou aqui desmerecer de forma alguma o trabalho feito pelos evangélicos dentro do presídio. É muito importante. Agora, pedir para que não haja revista, isso é no mínimo ser conivente. Portanto, quem leva drogas, quem leva armas, quem leva celular para dentro de presídio é advogado, é familiar, é exatamente a pastoral. Então, antes de a gente cobrar alguma mudança no sistema, vamos primeiro fazer com que ele funcione de forma correta. Então, Brasília não tem rebeliões exatamente porque não permite que se entre absolutamente nada dentro dos presídios. O sistema é o mesmo, mas Brasília mantém ainda controle sobre o sistema, que consta nos anais da casa e na...